Oi gente, estou aqui na natureza mais uma vez e vou estar mostrando para vocês aqui a beleza dessas orquídeas vanilas também conhecida como orquídea vanila vejam que maravilha que está essa orquídea aqui na natureza elas são terrestres aqui também eu tenho um citorpódio terrestre ele está sem folhas, só está mesmo os pseudobulbos e aqui ela se apoiou nessa árvore vejam o tamanho das raízes aqui, elas estão grudadas aqui nessa árvore está muito linda essa planta olha o tamanho das folhas e ela já cresceu tudo isso vejam que espetáculo que é essa orquídea aqui na natureza vejam o tamanho que ela está cresceu muito tem um mais ali elas não estão com flores no momento vou mostrar para vocês aqui outra muda nova vindo ela já está grudadinha aqui no tronquinho da árvore e já está subindo vejam o tamanho que está as raízes dessa planta muito linda gente vejam que maravilha que está essa planta aqui na natureza por aqui é cheio dessas orquídeas vou mostrar mais um pouco aqui para vocês aqui eu tenho mais orquídea vanila por aqui é cheio por toda a parte aqui uma pequena muda você encontra elas por aqui por toda a parte ali tem uma muda um pouco maior e aqui tem essa outra aqui também que está nessa árvore cresceu bastante vejam como que está linda essa planta vou tentar me aproximar para vocês verem vejam o tamanho das folhas e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado até o próximo